Só que fica um pouco aberto, eu não diria que o Flávio ganharia a seleção, eu volto a falar, eu não acho que ele será candidato, porque ele vai sofrer em pesquisas, tá? Eu não acho que seria um jogo muito óbvio, porque um, o PL teria, vamos dizer, um fechamento direto com o União Brasil, com o PP, com os republicanos. Ora, esse trio não desistiria de ter um candidato, eu não acho que desistiria, ainda mais se o PL for o fominha da brincadeira. Segunda coisa, nomes que poderiam pintar, tá? Em 2026, há uma gremiação com essas cores aqui, apta a ter candidato a presidente. Essa gremiação, cara, muito possivelmente vai ter um candidato a presidente. Pode ser que o candidato seja bom, pode ser que, sabe? Deixa o candidato... É, tô falando, porque tem que ser considerado no jogo, tá? Sim, sim. Tem que botar... Eu sei que vocês que nos assistem aqui, às vezes, tem autoestima baixa, entendeu? Eu não tenho autoestima muito alta, não, eu tô sendo realista. Já já temos um partido, e esse partido fará decisões e fará escolhas pra 26, e ele vai jogar um jogo muito diferente de todo mundo. A gente não é o Zema, a gente não é o Partido Novo, com todo respeito ao Novo. Nós não nos construímos na aba do Bolsonaro, a gente não precisa de validação de ninguém ali. A gente pode ter um candidato que concorra com eles e que não vai ter medo nenhum de concorrer com esses caras, entendeu? E numa eleição que o candidato de oposição ao Flávio Bolsonaro não tem energia nenhuma, a brincadeira pode mudar de figura. Tem o Pablo Marçal, que empolga muita gente. Então, num cenário onde o candidato de oposição seria um bunda, tipo Flávio, coisas podem acontecer. Se abriria um vácuo... Todo mundo, porque ele não seria visto como legítimo por ninguém. Tirando, sei lá, o cara do Novo lá, que ia ter que ficar meio que na aba deles. Entendeu? Então, não é essa baba que todo mundo tá pensando. Por isso que eu acho que ele não seria o candidato. E aí ia rolar uma composição no final. Porque aí, vou dar um exemplo, se o PL se compõe com esse bloco dos três partidos do Centrão que querem ter candidato à presidência, aí eles vão achar um candidato. O sonho deles, um Tarcísio da vida. Entendeu? E aí esses caras ganham eleição mesmo. Porque um Tarcísio com esses três partidos e o PL jogando junto em Budoso do Bolsonaro, esquece. Eu ouso dizer que ele ganharia em primeiro turno. Sim, eu pensei nisso. Eu ouso dizer que ele, com uma coligação dessas, venceria em primeiro turno. Com toda a máquina de governo. Seria praticamente assim, unir todo o campo da direita, né? É, assim, ele pegaria o Centrão inteiro. Sim. Entendeu? E outra coisa, o Tarcísio, o articulador político dele aqui no estado de São Paulo é o Kassab, do PSD, que tá na base do Lula. Será que ele tá ali o Kassab? Se ele vem com o Kassab junto ainda, aí acabou. Fecha o caixão. Você tem, assim, PSD, que tem o Paraná. Você pega todos os partidos ali, uma coligação que vai de PL a PSD. Você tem, sei lá, 70% do tempo de TV. Caberia ao PT, numa eleição dessa, botar alguém no segundo turno, tá? Pra criar nome. Você acha que vai ser o Lula mesmo? Cara, eu acho que se o Lula ver que o cenário dele não é pra ganhar, eu não acho que o Lula disputaria uma eleição pra perder. Não faz sentido o Lula disputar uma eleição pra perder. Pensa um cara vaidoso como o Lula, que não está gostando de ser presidente novamente. Tá estressante essa atividade pra ele. Vale a pena ele encerrar a carreira dele como? Sendo derrotado por um representante do fascismo? E logo após, vamos dizer, retornar ao poder? Ou retornar ao poder e falar que a volta dele foi uma maneira de calar a perseguição que ele sofreu e derrotar o fascismo? Ele termina como o cara que derrotou o fascismo. Pra ele, tá lindo do jeito que tá. O que seria melhor? Se reeleger. Agora, se ele vai pra um cenário em que ele não vai se reeleger? Cara, esse governo não tá bom e a coisa não vai melhorar. Você acha que ele teria condições de disputar ou poderia virar um Joe Biden? Tipo, é uma piada. Todo mundo sabe que esse cara não pode ser presidente. Cara, tá rodando na internet bastante um vídeo comparando o Joe Biden participando do debate da... De 2019. Não, de 2012. De 12 que não era vice, mas eu vi de 19 também. É, mesmo em 19 ele tava melhor. Sim. O de 12, pô, o Biden era um cara, mano, afiado. Afiadíssimo. Pá, pá, pá. Ele tava enfrentando um... Era o vice do... Foi no debate de vices. É, eu vi ele no debate com o vice do Mitch Romney. Sim. E eu vi depois o... É, esse aí que foi com o vice do Mitch Romney. Pô, ele foi bem pra caramba. Cortava o cara, o cara é bem mais novo do que ele. Ele tá, tá, tá. Você compara com esse senhor que tá ali, aquilo lá, mano. É um resto de ser humano, coitado. Tá todo doidinho da cabeça, né? Nem dá pra falar nada ali dele. Então, não acho que o Biden vai ter... Vai ter grandes... Não é? Não vai ter muita coisa. Mas a questão é, será que é um aviso? Tipo, pra galera, ó, deu merda lá, pode dar merda aqui? Eu acho que sim. Saiu um vídeo do Zé Dirceu. Não sei se dá. Drax tenta procurar um vídeo recente do Zé Dirceu. Em que ele explica que o PT tá, sim, um horizonte. E que a configuração de forças no Brasil, na cabeça dele, é uma configuração conservadora e há uma tendência conservadora. E que o PT vai, ele precisa, assim, pensar daqui 10 anos. Porque no curtíssimo prazo, o máximo que eles podem fazer é vencer a reeleição e melhorar a correlação de forças no Congresso. E não muito mais do que isso. Então, o Dirceu acha que o que tem que ser feito é reeleição, né? Ou manter o PT no poder, né? Com outro nome. E melhorar a correlação no Congresso. Eu não acho que sequer vai conseguir isso. O mundo tá dando uma guinada de direita. A gente vai tratar disso porque a Le Pen venceu o Macron. O Macron meteu o truco. Ela foi pra cima e ganhou. Ou seja, a população francesa, mesmo com o Mbappé convocando os jovens, leia-se, imigrantes e mulheres retardadas a votarem pela destruição do próprio país com a imigração, eles perderam, né? O Macron teve 20%, por mais que a esquerda... Vamos falar disso. Mas assim, há uma guinada direita no mundo. A tendência é que o Trump seja próximo presidente americano. O Brasil vai ficar isolado nesse jogo. Dependendo de uma China, que por mais que esteja pujante e o futuro do mundo tá lá na Ásia, a China não vai ficar botando grana, dar com pau aqui no Brasil. A gente não tá vendo isso acontecer. Então assim, essa grande aliança que o Brasil tá fazendo, temos que ver onde ela se paga nessa história, né? O Lula se tornou o brincalhão da turma do BRICS lá, né? Fica xingando. Uma hora briga com a Ucrânia, outra hora vai brigar com o Israel. Ele é o cão de briga ali. Os caras, mas não é dinheirinho, dinheirinho pra valer? Assim não tem. Então, convenhamos que não é... Vamos dizer, muito alviçareiro o futuro próximo pras esquerdas no Brasil. Então, eu não sei se o Lula sai candidato. Quem que é o nome mais forte da esquerda pra você? Aí entra o vácuo maior do que é da direita. É só o Lula. É só o Lula. É só o Lula. Aí, naturalmente... Ah, e se sair o Haddad, ou se sair qualquer cara que o Lula indica, esse cara vai ter pelo menos 40%. Entendeu? Não necessariamente no primeiro turno, mas no segundo turno. Entendeu? Num primeiro turno, se você tem várias forças concorrendo ali, você pode se surpreender com uma coisa aqui e ali. E aí o cara do PT pode ir com 30 e poucos por cento pra um segundo turno. Mas a questão é que eu acho que, se você tem um candidato como o Tarcísio, a direita toda, o campo oposicionista, centrão e direita, afunilam numa candidatura só. E as esquerdas, elas ficam... Vai ter candidato, pode ser que um Ciro conconha de novo, o PSB pode lançar alguém. Mas o Lula... Como o Tarcísio passaria de 50%, todo mundo faria meio que pouco. E esse é um cenário meio ruim. Eu acho que você anteciparia os efeitos no segundo turno ou no primeiro turno. Sim. Entendeu? Eu acho. Eu tendo a achar, tá? Porque seria um cenário em que o candidato do petismo não conseguiria estabelecer... Seria o Haddad de novo? Cara, o nome hoje é o Haddad. Vamos tentar a Janja? É porque tudo que o Haddad tentou, também ele não conseguiu, né? Faz sentido pro Lula lançar a Janja? Veja que a situação do Bolsonaro como líder clânico é melhor que a do... É, do Lula. O Bolsonaro tem o Flávio e o Eduardo. Ele tem dois. O Lula tem que compensar ali com a Janja. A Janja? A Janja é um bicho complicado, cara. É assim, a gestão... O Brasil hoje, a situação tá muito difícil. O Haddad não é o ministro mais popular. O dólar tá quase seis. E no mercado, você não gasta menos 300 reais. É. A situação não tá fácil. Não, tá tudo muito... Aí, assim, essas taxações que o Lula tá propondo agora na carne... Nossa, não tem isso. As taxações que o Lula tá propondo na carne, cara, vão fazer com que o ódio na classe média contra ele fique, assim, indefensável. O que eu quero dizer, sinceramente, você vai falar, Renan, mas a Patricinha que vota no Lula, ela não vai conseguir... Ela não vai mudar. Ela não vai mudar o voto por um cara conservador. Mas não é assim que a dinâmica funciona. Pessoal, vou falar uma coisa, regra de quem já participou de eleição várias vezes. as pessoas que fazem o voto na família são as pessoas, em geral, mais politizadas e mais informadas. Então, vai funcionando assim. Você tem um núcleo familiar de cinco pessoas e um núcleo estendido que tem alguns primos, uns avós e tal, que pode aumentar, né, de acordo com a conformação daquela família, tá? Algumas pessoas são mais ideologizadas, algumas pessoas são mais politizadas e elas costumam ter um poder de convencimento naquele circuito familiar maior do que outras, entendeu? Só que a capacidade de irradiar esse voto ao longo da família dela depende muito de como tem da gestão daquele candidato. Então, a Patricinha, vamos supor que tem uma menina que ela é petista e ela fez contra o fascismo e usando os argumentos da Covid e tal, ela fez um núcleo familiar de dez pessoas, cinco votos pro Lula. Ela e mais quatro. Ela convenceu ela, ela convenceu a mãe, ela convenceu, ela fez a mãe levar a avó, ela pegou uma prima e tal, ela conseguiu cinco votos naquele núcleo. O pai e o irmão não votaram e um avô lá não votaram. Essa Patricinha que conseguiu cinco votos, ela fez isso num contexto de 2022. Ela conseguiria convencer essas mesmas quatro pessoas no cenário atual? Um, ela ficaria sem argumentos. Dois, ela já tá com baixa energia pra fazer isso. Ela já não tá com a mesma energia igual ela teria em 2022. Então, o poder dela de irradiar a militância dela e fazer votos na família diminui. E aí, aquela pessoa tá mais suscetível à propaganda, tá mais suscetível a votar na oposição. Ela não consegue, o poder irradiador do formador de opinião político pró-Lula em 2026 será muito mais baixo. Por mais que esse irradiador em si continue votando no Lula. A questão é que, quando vocês veem nas pesquisas as pessoas que não sabem, se perguntam, ah, voto no fulano, voto na pessoa, não sei em quem votar. Essa pessoa do não sei, ou mesmo a pessoa que dá o voto dela só por lembrança, essa pessoa não tem muito controle sobre o voto dela. Ela é uma pessoa influenciável e ela costuma ser influenciada no voto por pessoas que têm posições políticas e preferências políticas mais sólidas que convencem ela porque essa outra pessoa é uma Maria vai com as outras. Por quê? Porque nós somos um país de analfabetos funcionais, então é meio que assim como funciona. todo mundo sabe na política que é assim como funciona e quem não sabe é meio burro, tá? Porque isso você consegue pegar em pesquisa. Então quando a gente fala, e é por isso que a destruição da candidatura do Kim por parte dessa bosta de partido dele é um negócio horrível porque assim, o Kim estava batendo 10% com o público formador de opinião. O eleitor do Kim é o eleitor que militaria no seu ciclo familiar para que a família votasse no Kim. E ele encontraria grandes argumentos porque o Kim é um deputado federal muito bom, o Kim iria muito bem nos debates. Então o Kim poderia partir de 8, 9, 10 para 15, 18, 20 sem susto. Por quê? Porque o voto dele não é o voto da pessoa que é o voto do Nunes, que é o voto de uma pessoa que ela é despolitizada. É o voto de uma pessoa energizada, como você falou. Exato. E assim, a história conta a seguinte coisa, minorias energizadas, minorias fortes vencem maiorias amorfas. Aí eu te faço a pergunta, então nós seríamos os melhores preparados para 26? Bom, se nós seríamos os melhores preparados para 26, essa é uma pergunta muito boa. O MBL está se preparando, dado o seu tamanho, que o MBL é muito menor do que os outros grupos, ele tem um melhor trabalho per capita dos demais grupos. Assim, dado que o nosso grupo é menor, o nosso grupo é mais bem trabalhado do que os demais. Isso pode se dar da seguinte maneira, se o MBL tiver um partido e se o MBL tiver um candidato à presidência forte, o poder de irradiação pode ser real e a gente pode causar um estrago. Num cenário com o Flávio Bolsonaro, vamos supor que a missão solte um Danilo Gentili. Cara, nossa, eu vou falar aqui para vocês de coração aberto, seria um estrago. Sim. Seria um estrago. Coloquem nos comentários se me diga, num cenário, vamos supor aqui, o Lula vai para a reeleição, você tem o Flávio Bolsonaro, lançam o Aécio Neves, o União Brasil e lançam um caiado da vida. Sei lá, vai um escandado menor, uma Marina Silva, Danilo Gentili pela missão? Posso falar mais com o Danilo e com os bolsonaristas focando no Senado, abrindo uma margem muito grande para deputado, para deputado? É. É um estrago. É um estrago. A missão passaria da cláusula de barreira e um cara como o Danilo poderia ser a qualquer luxo da eleição. Eu prefiro não ficar falando muito, tá? E só abaixar a cabeça com humildade para trabalhar. Sim. porque a gente já tomou muita na cabeça. Enfim, a última eleição mesmo, sabe? Amanda perder por pouco, o próprio Renato também perdeu por muito pouco, Bétega perdeu por pouco demais. Então, assim, a gente tem que ser humilde, trabalhar e convencer vocês, não com base em palavras, mas convencer com base em realizações. Do tipo, tá, nós montamos o partido, nós não estamos falando que nós vamos montar, nós vamos montar um partido. E aí vocês vão falar, pô, tá aqui, eu vou investir no projeto desses caras e eu vou estar com esses caras porque esses caras entregam e eles não são os faladores. Porque falador não tem como competir com o Pablo Marçal. Não vai ter. Se eu for, ah, nós somos um grupo de faladores, esquece, cara, tem falador no mercado muito melhor do que a gente. Então, a gente tem que ser o grupo que abaixa a cabeça e vai trabalhar.